Música Salve galera, dia de ondas grandes, terça-feira 20 de julho, regiões sul e sudeste do Brasil bombando Já tem vídeo aí acelerado lá no Surf TV, link na descrição e também aqui na tela do vídeo Mas agora é hora da gente conferir os calabouços, as quadradas, as cavernas de Itacoatiara, Niterói Quem esteve por lá? Leisson Silva, fotógrafo e videomaker, parceiro do Surf TV Que mora em Maricá, ele conferiu, cara, eu já vi as imagens, tem coisa séria E a gente vai conferir o relato dele e também essas imagens aqui nesse episódio Fala galera do Surf TV, beleza? Então hoje eu fui lá na praia de Itacoatiara Fui fazer lá as imagens, quando eu cheguei o Marão estava muito bom, não tinha ninguém na água Depois a galera foi entrando, foi pegando umas ondas lá Lucas Chumbo, Pedro Calado, Gabriel Sampaio Tinha uma galera boa lá, botando a gente bomba pra baixo E aí E aí E aí E aí Tinha umas ondas em torno de uns 3 metros Tinha onda no pampo, no meio, só que a galera se posicionou lá no pastão, pegando as esquerdas Tinha onda no pampo, pegando as esquerdas Tinha onda no pampo, pegando as esquerdas E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.